O que está perto devo saber Que pode um dia desaparecer O segredo da felicidade Em minha alma descansa Você poderia relembrar A última vez que se alegrou Ou talvez sua sorte seja tal Que nem consegue se lembrar Uma harmonia, um milagre, então Poder respirar ou sequer viver A chance está que agarre, então A oportunidade O que está perto devo saber Que pode um dia desaparecer O segredo da felicidade Em minha alma descansa Sabe quanto mais se aproximar Mais difícil é de enxergar E eu nunca vou te subestimar Let's go Alguns são gentis só pra demonstrar E a hipocrisia exalar Não se importe, alguns não acreditam Você não deve desistir Eu só queria te dizer Egoísmo pode parecer É melhor um dia se redimir Do que só admitir E todo mundo sempre te diz Pra não desistir como se fosse um filme E dizem pra você revidar Como se fosse algo fácil Eu na coragem no coração Pra seguir e viver mais um dia E eu nunca vou te subestimar Let's go O que está perto devo saber Que pode um dia desaparecer O segredo da felicidade O segredo da felicidade Em minha alma descansa Sabe quanto mais se aproximar Sabe quanto mais se aproximar Mais difícil é de enxergar E eu nunca vou te subestimar E todo mundo sempre te diz Pra não desistir como se fosse um filme E dizem pra você revidar Como se fosse algo fácil Eu na coragem no coração Pra seguir e viver mais um dia E eu nunca vou te subestimar Let's go